Olá, estou passando aqui para te convidar, você que já dança um pouco de tango, quer se aperfeiçoar, tirar as suas dúvidas também, na próxima quinta-feira, dia 1º de outubro, vou estar iniciando um novo curso dos Movimentos Fundamentais do Tango 3, para você estar junto comigo nessa, clica aqui nas informações que eu já vou estar te avisando sobre tudo para estarmos juntos.